Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, a resenha será sobre o perfume feminino da clorofina Georgia. Então, espero que você goste desse vídeo e vamos começar. Bem, todo mundo sabe que as casas de perfumaria têm os seus clássicos. Então, tem os clássicos do Boticário, da Natura, da Avon, Dior, Chanel, entre outras marcas. Pois bem, hoje eu quero conversar e apresentar um perfume que é um verdadeiro clássico da perfumaria nacional, que foi líder em vendas na década de 90 e ainda continua sendo um dos mais vendidos da marca Clorofina, que é esse aqui, o Georgia. Eu acredito que você conhece esse perfume, talvez até tenha na sua coleção. Caso não conheça, vale a pena conhecer essa fragrância, que traz em si realmente aquele top dos anos 90. Então, é um perfume que eu super indico. Bem, ele apresenta algumas ressalvas que ao longo do vídeo eu vou compartilhar com você, ok? Bem, como eu já falei anteriormente, ele foi lançado em 1992, ou seja, na década de 90. Então, ele apresenta uma fragrância forte, intensa, que projeta. É impossível você usar esse perfume e não chamar atenção. Se você usar o Georgia, é final de tarde e início de noite. Se você quer usá-lo no seu dia a dia, eu ressalto, procure em ambientes climatizados, porque é um perfume que no calor, no verão, pode te incomodar bastante. É um floral verde, mas o que realmente prevalece nessa fragrância são os florais. Então, você vai ter realmente aí um buquê de flores, que se faz presente por toda a evolução da fragrância. Tem uma fixação que vai até umas 8 horas, mas como você sabe, a fixação é algo muito relativo. Então, pode ser que em você essa fixação seja um pouco menor ou maior. Eu dou uma dica pra você. Se você possuir a pele muito seca, você pode utilizar um hidratante corporal, tá? Deixa eu passar uns 10 minutinhos e aplique o perfume, que isso potencializa a fixação da fragrância. Como eu falei anteriormente, é um perfume que projeta, que deixa rastro. Então, basta duas borrifadas e acredito, você vai chamar atenção, as pessoas irão sentir a fragrância, tá? No entanto, não exagere, porque a fragrância pode ficar um pouco incômoda, pode ficar um pouco desconfortável. Vou compartilhar com você agora as notas que compõem esse perfume e aí vamos falar um pouquinho sobre a evolução, tá bom? Notas de saída, maçã, laranja, morango e notas verdes. Notas de coração, jasmin, rosa, figo e gardenha. E as notas de base, almíscara. Pois bem, no primeiro momento você vai sentir as notas verdes, elas são bem imperceptíveis. No entanto, a laranja, a maçã e o morango são quase imperceptíveis. Sinceramente, se elas se apresentam, elas se apresentam de forma muito sutil, muito discreta, bem tímida. O que realmente ressalta a pele são as notas verdes. Já as notas de coração, realmente, é a essência do geógeno. Nós temos aí um verdadeiro buquê. Temos aí o figo, que é uma fruta, que vai dar aquele toque, digamos assim, mais cremoso à fragrância. Nós temos a gardenha, que é uma nota que se faz presente por toda a evolução desse perfume. Eu devo te dizer que a gardenha é a nota principal. Temos aí jasmin rosa, que também traz aquele toque mais adocicado. Vamos encontrar as notas de base, que vêm para intensificar a fragrância. Temos aí a almíscara, que remete àquele toque mais seco, aquela madeirada mais seco, na verdade. Então, eu posso dizer que o geógeno é um perfume mais floral do que frutal, digamos assim. Mesmo ele apresentando as frutas, a maçã, o morango, a laranja, o figo, ele é um perfume bem mais floral. Exalta realmente o poder e a doçura das flores. No entanto, essas flores não são tão delicadas, não são tão discretas assim, não. Realmente, traz aquele toque um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais encorpado. Por isso que eu ressalto, não compre o geógeno sem antes conhecer, sentir na pele. Pois é um perfume que pode desagradar quem não conhece essa fragrância, tá? Eu digo isso porque eu já li vários comentários a respeito do geógeno, tanto em blogs, quanto em resenhas aqui no YouTube. E alguns comentários realmente chamam a atenção. Alguns diziam o seguinte, que o geógeno lembrava aquelas flores que ficam próximas ao cemitério. Então, o que é que acontece? A pessoa quis dizer o seguinte, que é uma fragrância bem forte, bem peculiar e que realmente pode assustar. Então, só compra esse perfume depois de sentir na pele, peça pra você borrifar, deixa passar uns 20 minutos. E aí você perceberá se o perfume te agrada ou não. Mas em termos gerais, eu posso dizer que é um perfume bom. É um perfume que se você souber usar, ele vai te agradar, tá? No entanto, eu ressalto poucas borrifadas em ambientes climatizados ou aqueles dias frios. Hoje ele apresenta um novo design. Esse que você está visualizando aqui é o design antigo. Então, temos aqui formas limpas, certo? Geógeno, é um deocolúnia desodorante clorofila CML em alto relevo. A tampinha, ela é transparente, certo? Mas é um plástico. E o suborbifador é um dourado. Esse aqui que você está visualizando aqui do lado é um design bem bonito, bem mais moderno, com algumas flores, trazendo realmente a essência do Geógeno, que é esse buquê floral. Eu ganhei, no ano passado, essas miniaturas aqui do Geógeno, que a clorofila lançou mais duas fragrâncias do Geógeno. Temos aqui o Geógeno Fashion, o Geógeno Tradicional e o Geógeno Elegante. Brevemente vão ter resenha de cada um deles aqui, tá? Vou fazer assim para mostrar para você. Melhor assim. O Geógeno é um perfume super acertado da marca Clorofila. E eu te convido a conhecer, pois é um verdadeiro clássico da perfumaria nacional. Então vale a pena ter na coleção. É aquele perfume que realmente ressalta os florais brancos. Então se você busca uma fragrância que realmente tenha esse toque, desse floral bem ao tempo, eu acredito que você vai gostar do Geógeno, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado dessa resenha, certo? Lembrando que a clorofila já está presente em alguns estados do Brasil. Mas caso não esteja presente na sua cidade, eu vou deixar o link do site para que você possa visitar. Bem, deixa aí nos comentários se você conhece algum dos perfumes da marca Clorofila. Qual a tua fragrância preferida, tá bom? Se você conhece o Geógeno, no caso, ok? Então um super abraço para você. Uma ótima semana. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho